Olá gente, bem-vindos ao canal. Não esquece de ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar os vídeos, tá bom? Agradeço. Vamos embora! Uma jura que fez de nunca mais amar. Ai, 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 meu Deus, pra que que eu jurei? Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei. Ai, 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 meu Deus, pra que que eu jurei? Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei. Foi uma jura que fez de nunca mais amar. Foi uma jura que fez de nunca mais amar. Ai, 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 meu Deus, pra que que eu jurei? Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei. Aplausos.